E me lembrou quando vocês contaram uma história da diferença e de Brasília, que é uma história que eu posso só trocar o nome, talvez dizendo, Mário e Karen eram nada parecidos. Ela era de leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh, dos Mutantes, de Caetano e de Rambô. E o Mário ainda estava no esquema, escola, cinema, clube e televisão e jogava futebol de botão com seu avô. Veja quanta diferença. Mas mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e essa vontade crescia, como tinha de ser. E aí 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 Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!